Alta o portão toda! Conchita! A Conchita está interessada... Está a filmar, vai! Assim vai-se embora! Pronto! Tens de deixá-la seguir a vida dela! Isso, põe-te à disposição! Põe-te à disposição! Tá, tá! Boa! Vem assim, vai! Está a rir! Está a rir! Conchita! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então! Hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês! O vídeo já é muito especial! Porque hoje estou aqui com uma pessoa... Um gato muito especial! Hoje estou aqui com a minha gatinha Conchita! Conchita pode olhar para a cama, não? Aqui! Olha! Como ela é muito rica, eu decidi que vou gravar aqui o tag animal de estimação! Que é um tag bem divertido! Que é para falar-me um pouco sobre o nosso animal de estimação! E é isso! Eu decidi fazer este vídeo! Porque acho que a minha gostita merece este vídeo! Este vídeo! E a nossa leitora de... E câmara... Não! A nossa leitora de perguntas E câmara Alício É... É a minha irmã Alício! Queria ter feito o tag com ti! Sim, sim! Ela consiste a ter um temperamento muito especial! Que é? Quando está chateada, mata! Pois! E quando está feliz... Mata! Mata também! Ameaça! Na verdade ela não é de pagar! Tem um gato que encontramos na rua! Então se vocês querem ver este tag com animal de estimação... Eu acho que eu venho com a conchita! Pergunta número 1! Qual é o nome do seu animal de estimação? Conchita! E eu posso dizer porquê! Vou dizer aqui rapidamente! Parece o programa da Juliana! É! Tem aqui um tubarão! Uma das coisas que a conchita recebeu no Natal! Olha a coisa mais linda! E então... Está aparecendo a gata? Está! Está um bocadinho encrutada a pata! Mas tem que ser assim porque não... Qual pata? Eu recebi a conchita! Nós recebemos a conchita de um amigo nosso! E quando ele nos deu ele disse que era um gato! Porque nós inicialmente queríamos um gato! E... Bom! Como eu estava a dizer nós pensávamos que a conchita era um gato! E então eu dei-lhe o nome de KitKat! Que é aquele chocolate que pode ser assim! Porque é KitKat! Só que é quieto com capo! Mas nós pedimos que era com C! Ou seja! O nome inicial da conchita é KitKat! E no veterinário ainda está lá! KitKat! Só que depois quando nós descobrimos que a conchita era um gato! Uma gata! Uma gata! Uma gata! Uma gata! Uma gata! Quando nós descobrimos que a conchita era uma gata! Foi quando aquela mulher! Aquele homem! Que é aquela mulher que tem barba! A conchita! Ganhou a Eurovisão! Ganhou a Eurovisão! Vou deixar aí uma fotografia! E então como nós não sabíamos que o nome lhe dar! Pudemos conchita! Porque toda a gente falava da con... Ai mãe! Nós demos esse nome porque achámos engraçado... Toda a gente falava disso! E não arranjávamos o nome! Por isso escolhemos o nome conchita! mas o nome original dela é Kit Kat Qual é a espécie e a raça dela? Então ela é um unicórnio, dá para ver? É uma baleia? É um tchugo da pomeranha Um tchugo da pomeranha Não, ela é um gato Não Não tem raça, pois não Pode fazer uma coisa boa para achar com isto E então Ela é um gato E acho que não tem assim bem raça Ela é muito parecida a uma raça mesmo de um gato que é o Bengal É muito parecida Mas é assim arraçada Ela é um gato riscado e às pintas É um europeu comum Que é um nome para Rafeiro Qual é a idade? Então a Conchita Ela nasceu em Abril de... 2014 Ela tem 3 anos Ok Como você a adquiriu? Como eu já tinha explicado foi um amigo nosso que deu Que tem um canal Pois é, é um canal da Gonga Alentejo Podem se inscreverem se quiserem E a mãe passou um pelo aqui à minha frente E foi durante os teus anos? Sim, ela ofereceu-me como se fosse peindadante Não se oferece animais como se fosse peindadante Tem que ser responsável O que é que ela mais gosta de comer? Tudo Não Tudo não, olha Almas A Conchita tem um amor especial por tâmaras Tâmaras É uma relação muito difícil que ela adora As tâmaras fazem mal aos gatos Porque é doce Mas a Conchita tem uma loucura por tâmaras No Natal especialmente Nós temos aqui a mesa de Natal Temos tâmaras E a Conchita Um dia nós fizemos na embalagem fechada de tâmaras A Conchita com a unhita foi lá Abriu a embalagem e espalhou as tâmaras todas Há quanto tempo é que tens o teu animal de estimação? Como eu disse há 3 anos Ela nasceu em abril e recebi 22 de maio Não tinha 2 meses ainda O que é que ela faz que é muito engraçado ou fofo? Assim a Conchita Como a Alice disse Ela tem um pouco de ADN dragão Até ela apesar de ser muito fofa por fora E dar vontade de dar-lhe abracinhos e beijinhos Ela tem um temperamento muito... Ela quando era mais nova fazia muitas coisas engraçadas Mas uma era a lareira Usar a lareira como casa de banho Pois é Ela quando ficava aqui connosco Ela agora tem andado mais os dias assim na rua E assim à noite Vem para aqui para casa Porque ela não está só aqui em casa Ela não está dentro dos quintais e tudo Só que ela quando ficava muito tempo aqui connosco Uma coisa engraçada que ela faz Acho que é roubar comida No geral Às vezes nós a deixamos aqui na sala Para o jantar ali em cima da mesa Nós olhamos até ela em cima da mesa A tentar comer o jantar Acho que isso é muito engraçado Como é que é a tua relação com o teu animal de estimação? Foi melhor, não é? Foi A Conchita Ela tinha uma coisa comigo Que a gente dizia que eu era a cria eterna Porque a Conchita cuidava assim Logo quando ela começou a andar aqui connosco Quando a gente a recebeu Ela... Como ela cresceu assim comigo Das que era pequenininha Ela veio connosco Como eu disse que não tinha dois meses Ela sempre foi assim Ela quase não é tanto Muito apegada a mim Então depois Quando ela cresceu Quando ela se tornou uma gata adulta Ela... Tem bebés? É verdade A Conchita já tem bebés Eu depois vou deixar... Vou deixar uma fotografia Ela está assim mas está de mim Ela está assim mas está de mim Está olha Está com a base assim Eu vou deixar aí uma fotografia para vocês Os bebés que a Conchita teve Se quiser depois gravar um vídeo separado Só para falar sobre os bebés da Conchita Uma situação engraçada Que aconteceu entre vocês as duas Olha... Acho que... Isso quando nós brincávamos Acho que eu sim Era muito engraçado Porque por exemplo Eu ponha-me atrás de uma cadeira E quando a gente vinha correr Ah não! Uma situação muito engraçada Que aconteceu com a minha irmã Foi quando nós estávamos a brincar com ela A pôr de um sofá para o outro E a jogar com eles para ela ir buscar E um dia pusemos numa distância muito grande De onde íamos jogar a bola E a Alice estava no meio do trajeto Que a Conchita tinha que fazer Então eu joguei a bola e disse assim Como é que será que ela vai saltar? Então eu joguei a bola Ela saltou de um sofá para o outro A Alice estava aqui onde eu estava E a bola estava aqui Ela saltou do outro sofá Ela usou a Alice como apoio Fez assim a Alice E apanhou a bola Ou seja Imagina que eu sou a Alice Ela é a Conchita Ela veio Fez assim E apanhou a bola Ao invés de saltar lá no outro lado Gato no esterno É Alice louco Um gato no esterno Mas acontecem muitas coisas No jardim no sábado Um dia eu estava a brincar Com os bebés da Conchita E ela estava no outro lado do portão Eu estava a brincar lá fora Ela estava no outro quintal E a minha mãe abre a porta da casa E diz JATAR E vê a Conchita desandada Do outro lado Pula ao portão Com a barriga enorme que ela tinha Salta ao portão Ai mãe Conchita Ela está a assustá-la Estás a mexer-te muito E a última pergunta é Alcunhas Que tu tens para a Conchita Olha Conchitas O próprio nome dela é que ela fosse uma alcunha Mas o que nós chamamos mais assim Conchinha Acho que Conchinha é a alcunha mais Concho também Conchi Mais Conchito às vezes São Alcunhas Relacionadas com o nome dela Não há assim Nenhuma alcunha que seja muito bonita Então Só foi este nosso vídeo Espero que tenham gostado E se quiserem mais vídeos com a Conchita Ela já apareceu com os meus Tchau 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 Tchau